Vamos abrir mais um? Né? Vamos abrir o próximo? Próximo pacote? Vamos que vamos! Eu tô esperando minha assistente trazer o café Mas acho que minha assistente de palco esqueceu, né? De trazer aqui pro estúdio Mas vamos lá, vamos abrir aqui mais um Eita! Eu nunca lembro da bendita da tesoura, né? Foi mesmo, eu deixei na igreja, tem um ali Tô vendo daqui, mas tá bom, já abri já Bom, este livro Eu não vi vídeos desse livro aqui no Youtube Este presente aqui que eu ganhei é um livro de um autor Que eu não concordo com ele em gênero e grau Não é em tudo que eu concordo com ele Mas ele foi um dos maiores líderes do movimento pentencostal Americano Ó, minha assistente trouxe o café Obrigado Obrigado, Elcione Eu vou ajustar o seu salário conforme você me pediu Não se preocupa, tá? Ela vem me pedindo aumento já faz tempo, pessoal Aumento de serviço Minha assistente O que é isso, produção? Eu pago tão caro Bom, então Este homem, ele foi um Um homem muito usado nas mãos de Deus Para o ministério de cura É uma paixão É um amor que eu tenho Por esta área E tenho buscado atuar nos dons espirituais nesta área Eu oro ao Senhor Para que Deus desperte o coração de muitos outros homens de Deus Para que eles possam Eles e elas, né Possam serem Serem utilizados nas mãos do Senhor Pregando o Evangelho aos Perdidos Aos perdidos Na autoridade do Espírito Porque o Espírito Santo não mudou Não mudou Ele é o mesmo Ele não mudou Então, este livro que está aqui É de ninguém menos do que Não sabia que era essa editora É de ninguém menos Opa Do que o irmão O famoso pastor americano Orol Roberts Orol Roberts Orol Roberts foi um homem que pregou Na época do ministério de tendas Nos Estados Unidos Teve uma época aí no início do século Até mais da metade do século Até os anos 80 Por aí Nós tivemos os ministros de tendas Para quem não sabe As Assembleias de Deus, por exemplo Cresceu Através do Ministério de Homens Como o Orol Roberts Recentemente Faleceu Que eu sempre cito ele aí Que é Reinhard Bonk Eu vou trazer livros do Reinhard Bonk aqui também Ele é um dos personagens que mais admiro E que é fonte de inspiração para mim Ele, o Orol Roberts também Eu já li livros de Orol Roberts Esse aqui É o primeiro que eu tenho em livro físico Estou para ler a biografia dele No Kindle Porque não achei em português no Brasil Então tive que traduzir do inglês para o português No formato e-book É possível fazer isto, né? São as vantagens da tecnologia Olha que livro bem trabalhado a capa Orol Roberts traz Quando se vê o invisível Pode-se fazer o impossível Ainda fazendo o impossível É o livro Ele vai aqui contar A sua experiência Na área das curas Na área do milagre Na área dos dons espirituais Este homem Pregava para milhões Foi o primeiro também Pregador televisivo Tá? Aí para a televisão Foi o primeiro Foi o Orol Roberts Falecido agora em Agora Modo de dizer, né? Que faz mais de 20 anos Em 2001 Orol Roberts morreu aos 91 anos de idade Orol Roberts foi usado Nas mãos do Senhor Ganhou milhões de almas para Jesus Ele orava a cada cruzada Ele orava por mais de 3 mil pessoas Com imposição de mãos Milagres extraordinários Aconteciam através do seu ministério Instantâneos Instantâneos Como o Senhor ainda faz Foi muito criticado Foi muito perseguido Ele construiu a primeira maior Primeira grande Gigante Que já tinha menores Universidade Teológica E de Medicina Nos Estados Unidos Hoje conhecido como A Orol Roberts University A Oru Ela é Hoje muito concorrida No meio teológico Especialmente no Pentecostal Quem vai para os Estados Unidos E estuda nesta Universidade de Orol Roberts É premiado com uma benção Porque ela é muito reconhecida Internacionalmente Tanto na área de Medicina Psicologia, etc Quanto também Na área teológica Que é a principal Esta Obra Ele vem trazendo Está até uma foto dele aqui A esposa Já Próxima ao fim de sua vida Ela partiu primeiro Este homem Ele foi Ele sofria com Tuberculose Aos 17 anos Ele foi curado Pelo Senhor Tuberculose O Senhor diz Quero te levantar Para pregar o meu evangelho Evidenciado por sinais E prodígios Que é Irmãos O modelo de pregação Aos perdidos Adequado Mais adequado Quando o Senhor Saiu daqui Ele disse aos apóstolos Que estava dando poder a eles Para no nome dele Fazer sinais E vemos isso No ministério de Jesus No ministério dos apóstolos O entendimento bíblico É de que Os apóstolos Deveriam continuar O ministério de Jesus De igual forma Nós como igreja Porque os apóstolos Nós somos Igreja Nós como igreja Devemos continuar O ministério de Jesus Entre os evangélicos É o seguinte Nós não precisamos Ver sinais E prodígios Para crer em Jesus Nós já cremos Mas esta geração Que nós temos Ela está inchada Com tanto pecado Com tanta libertinagem Liberalidade Com liberalismo Com tanto Evangelho Entre aspas Inclusivo Com tantos Argumentos Filosóficos E até teológicos Errados No meio cristão Com tanto Tipo de descrenças Com tantos Escândalos Que tem afastado As pessoas De querer ouvir O evangelho E aí aos perdidos É necessário Que se pregue O evangelho Evidenciado Com sinais Essas até Páginas amareladas E letras gigantes Não precisa nem de óculos Para ler esse livro Então na maior parte Do livro É Dos seus escritos Escrita O Robert Ele é Bem De acordo Com nossa Com nossa fé Pentecostal Ele é O típico Pregador Pentecostal O Brasil Deve muito A esses pregadores Também Nós tivemos aqui Que era inspirado Também O Robert Um pregador Já falecido Que era o missionário Bernard Johnson Bernard Johnson Foi muito usado Nas mãos de Deus Aqui no Brasil Era da Assembleia de Deus Foi o primeiro A abrir Uma escola Teológica Pentecostal No Brasil Porque esse Oral Roberts Foi o primeiro Lá nos Estados Unidos E o Bernard Johnson Foi extremamente Usado Nas mãos do Senhor Sobre Oral Roberts Você pode ver Os vídeos Das cruzadas De milagres Oral Roberts Aqui no Youtube Você põe aí Oral Roberts Milagres Você vai ver Deus usando Ou suas pregações Também E você vai ver Deus utilizando Este homem Era assim Uma coisa Instantânea Como no ministério De Jesus Dos apóstolos Como tem que ser Como tem que ser A igreja não está Movendo-se Muito nos dons Porque a igreja Relaxou com os dons Fica aí a dica Então para os irmãos Eu vou depois Deixar o link Na descrição Do vídeo De Oral Roberts De Oral Roberts Ainda fazendo O impossível O melhor Conselho De Oral Roberts Para a nova Geração De líderes E de evangélicos Oral Roberts O evangelista Eu vou ler aqui Por mais de 50 anos Oral Roberts Levou as boas novas De Jesus Cristo Aos confins Do mundo Dedicando-se Totalmente A propagar A plenitude Do poder Curador do Senhor Para todo ser Tudo o que O doutor Roberts Falou e realizou Teve o toque De seu grande Amor e zelo Para com o povo De Deus Agora No pôr do sol De sua vida A qual tocou Milhões de pessoas Ao redor do mundo Ele já escreveu Esse livro Quando ele já estava Idoso Ele revela Apaixonadamente As verdades As verdades Que alteraram A sua própria história E despertaram A igreja De seu tempo Trazendo a presença Do Deus invisível Roberts Apresenta as chaves Que liberarão O seu poder E o seu amor Sobre você Tais verdades Servirão Tanto ao leigo Quanto ao pregador Da palavra Ao motorista E ao homem De negócios Ao carpinteiro E ao clérigo A dona de casa E a pessoa comum São conceitos Tão preciosos Que ultrapassam As barreiras Do tempo Da cultura E da disponibilidade De cada um Maravilha De oral Roberts Ainda fazendo o impossível Eu tenho a versão No quinto Que eu traduzi Também do inglês Uma coisa Pessoal Hoje agora Para dizer a vocês O que eu estou lendo Eu estou lendo O movimento O avivamento Da rua Azusa De Frank Bantman Que era um homem Que participou Ativamente Da rua Azusa Para quem não sabe A rua Azusa Foi o movimento Tentecostal da rua Azusa Foi o movimento Que deu origem A muitas igrejas No mundo Porque enviava missionários Inclusive A Assembleia de Deus No Brasil Tem origem No movimento Rolinesca Igreja de Santidade A igreja E o movimento Da rua Azusa As Assembleias de Deus No Brasil também No Brasil e no mundo Tem essas origens E estes homens Como o João Roberts Teve uma ativa Participação Pós-movimento Azusa No movimento Tentecostal mundial Ok? Então fica a dica Para os irmãos Oral Roberts Contando aqui Suas experiências Em que o Senhor Usou ele Muitas vezes Até mortos Eu citava Nas suas cruzadas Maravilha Minha 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 Minha